Maria Uma salsa como essa tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Esta salsa que é misto de maracatu Salsa de preto velho Salsa de preto tu Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Porque a salsa está animada E o que eu quero é salsear Esta salsa que é misto de maracatu Salsa de preto velho Salsa de preto tu Mais que nada Uma salsa como essa tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Vai, ai, ai, ô Uba, uba, uba Oh, 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 oh Vai, ai, ai, ô Uba, uba, uba Mais que nada Uma salsa como essa tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Esta salsa que é misto de maracatu Salsa de preto velho Salsa de preto tu Mais que nada Oh, 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 oh Maria, ai, ô Uba, uba, uba Uba, uba, uba Oh, 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 oh Maria, ai, ô Uba, uba, uba E aí Um brin Sak Maria Maria Roba, roba, roba Maria Roba, roba, roba E pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito, eu vou te parabenizar Pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito, eu vou te parabenizar Bota o igrejo, vai tocar direito, sim Ele vai fazer um solo de piano pra mim Em cima da harmonia, ele vai improvisar Garoto, pode tocar, sim Pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito, eu vou te parabenizar Pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito, eu vou te parabenizar Eu vou deixar também de Parnamirim Saxofone que toca bem pra mim, pra você, sim Vai fazendo um sol tão legal E use sempre com alto astral, sim Pode dançar, pode improvisar Se você cantar direito, eu vou te parabenizar Pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito, eu vou te parabenizar Pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito, eu vou te parabenizar Pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito, eu vou te parabenizar Eu vou deixar da lã que morava lá na zona norte Bem pertinho de mim Ele toca sua bateria fazendo assim Ah Pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito eu vou te parabenizar Agora eu vou fazer um teste pro congueiro Se ele repetir o que eu fizer Eu duvido sim, eu vou tentar amanhã Agora com uma mão Agora só com uma mão Quero ver, hein? Ele tá me enganando, eu fiz isso só com uma mão Eu tô achando que eu cheguei no pouco fraco dele Vamos lá de novo Olha aí, ó Pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito eu vou te parabenizar Pode cantar, pode improvisar Se você cantar direito eu vou te parabenizar Mariaio Maldição do São Paulo Maldição do São Paulo Maldição do São Paulo Obrigado.